Veja, solta, vamos lá. Obrigado, Paulo Pedro. Até a próxima, se Deus quiser. Aqui não falta som, aqui não falta chuva. A terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão. Por que será que está faltando pão? Se a natureza nunca deixa a mão da gente. O forte do machado apoia-se o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta atrás. Quem é meu país? Por que o que há? Se nessa terra tudo que se planta atrás. Quem é meu país? Por que o que há? Tem alguém levando o mundo? Tem alguém conhecendo o fruto? Sem saber perguntar. Tá faltando consciência. Tá sofrendo paciência. Tá faltando a humildade. Tá faltando a humildade. Tá faltando a humildade. Tá faltando a humildade. Nunca nem o amor da gente Um corte do machado, a pôr-se o povo ardente Se nessa terra tudo o que se planta dá O que é 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 Se nessa terra tudo o que se planta dá Queria meu pai, queria Tem alguém que ama o mundo, tem alguém que ama o mundo Sem saber o que é gostar Tá faltando consciência, tá sofrando paciência Tá faltando alguém gritar Vem no trem de solenar Quem trabalha na pena Na árvore de quem pode dar Sem por a vida ser muda Não é uma cura O Brasil que a gente ama Se esse mal que eu sei cura Não é uma cura O Brasil que a gente ama A gente ama Amém.